Bom dia gente, tudo bem? Dá só uma olhada na situação da pessoa. Hoje é sábado, tem alguém tentando aparecer aqui. Vou gravar um vlog pra vocês do que eu faço no dia. Eu vou mostrar, vou dar uma prévia de como que tá o quarto da pequena, só um minutinho menininha, pra vocês ver como que nem sempre tá arrumadinho daquele jeito. Dá só uma olhada nisso. Estão vendo gente, como que fica arrumado esse quarto? Olha isso. Fala oi pro pessoal. Fala bom dia gente. Ficou com vergonha. Ó gente, ela tá passando um creminho na cabecinha dela, diz que tá passando creme no cabelo da boneca. Eu coloquei um pouquinho de creme aqui, um creme que tava velhinho aqui em casa. E ela diz que tá passando no cabelo, mas olha pra esse nenê aqui. Deixa a mãe pegar o nenê. O nenê é careca, gente. Como você tá passando creme no cabelo dele, filha? Você tá passando na careca, né? Ai gente, eu não aguento. E aí gente, o que que acontece? Que eu já, eu levanto, a toalha dela tá aqui secando. Ela tá pedindo pra eu mudar a TV. Deixa eu colocar aqui pra ela, que eu coloquei, eu liguei a TV pra ela ficar aqui assistindo. Eu vou arrumar a casa, já comecei a limpar algumas partes. O quarto tá assim porque a priminha dela veio aqui, a Angelina, minha sobrinha. E as duas derrubaram todos os brinquedos pro chão. Mas é normal, né? Então eu tô dando uma limpeza na casa, uma arrumadinha. E eu vou gravar pra vocês hoje o nosso dia. Você vai falar o que o pessoal? Ela fica pulando, mas na hora que eu mostro ela, ela não fala? Fala. Fala, oi gente, bom dia. Ela fica tímida, ela não quer falar. A hora que ela quiser falar, ela volta aqui. Então, vamos lá. Ó gente, eu limpei aqui meu quarto já, tá tudo em cima da cama. Aqui meu escritório já limpei também. Tem alguém, tem alguém passando por aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês meio por cima, porque eu vai ter tudo da minha casa aqui, tá? E aí aqui as coisas tá tudo em cima. O que que você quer? O que que você quer? Ai, quase que a gente cai. Que tímida que você tá. Fala pro pessoal, gente, eu não tô aparecendo muito. Não tô aparecendo muito, porque ainda... Mãe, o que você põe disso? Isso é um adesivo. Por quê? Ah, porque tava feio aí, a mãe colocou o adesivo. E aí, gente, tô então limpando a casa, e aí eu vou mostrando certinho pra vocês. Agora já é onze e pouco, mais ou menos. Mas para de ficar pulando. Hora que a mãe te mostra, você não fala. Vai lá brincar um pouquinho no seu quarto, pra mãe conversar com o pessoal, eu já vou aí, tá bom? E aí, gente, meu marido foi trabalhar, e eu vou mostrando certinho tudo pra vocês. Já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Aspirador de pó Aspirador de pó Não, esse aqui é o botão de ligar, e esse daqui é o botão de tirar essa partinha aí, pra poder limpar, pra tirar a poeira. Vai! Vai me ajudar? Pode deixar, pode deixar que a mãe leva pesado. Pode deixar. Deixa a mãe levar pra lá. Pra cá, mamãe. Você ajudou a mãe? É. Você ajudou a mãe? É, eu tenho a pé. Passar esse paninho aqui pra ficar cheirosinho. É. Deixa que a mãe limpa, filha. Pode deixar. Esse aqui não tem como ser duas pessoas. Né? É. Porque é. É, porque é um rosto. Você quer fazer xixi? Não. Olha só que sujeira. Bom, gente, vocês viram aí, tem uma limpada na sala. Ela sempre tenta me ajudar. A TV tá ligada? Eu vou até abaixar um pouquinho, pra vocês conseguirem me ouvir direito. Né, filha? Senão o pessoal não vai ouvir a mãe. Mas gosta de uma TV. E agora a gente vai começar a limpar e arrumar esse quarto. Então eu vou deixar vocês aqui no banquinho, pra vocês aí a gente arrumando o quarto, né? Você vai ajudar a mãe? Vou. Porque tem muito brinquedo jogado, hein? Ó, mãe. Hum? Pra ter um pouco de clima na mão, eu expliquei as coisas de minha mamãe. Chega. Hum! Que cheirosa. Ficou cheirosa mesmo. Vamos guardar esses brinquedos, então? Que cheiroso! Tá? Esse creminho. Esse creminho é muito cheiroso, fala. Ó, ajuda a mãe. Tem que pegar. Ó, nesse daqui a gente vai pôr as roupinhas das bonecas. Nossa, nem sei pra onde começar. Que bagunça! Cadê esse daqui, ó? Pra gente colocar os livros. Ó, gente, que gracinha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Esse quadrinho aqui a gente deu logo que ela chegou em casa. Né, filha? Eu fiquei brava. Ela tá brava na foto. Vocês vão ver aí com blur, mas... Ela tá brava. Que foi a nossa primeira fotinha. Né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto